Olá galera, vamos fazer o vídeo da banda, né, 26 canais, tá? Eu... É... É... É, galera, o vídeo já... É... É... Né? Ela foi... Eu lembro que a edição foi de X-Men, edição 94, né? Março... De... Março de 94, né, por isso ali, é Jack Kirby. Da levada Django... Django Max Moth. Ela vai nem aparecer... Ela... Vai... É... Um cigano, tá? É... Um cigano... Criagem... Vencei... Nascito com a forte da lei da magia, vai os... Negros da família da Sociação Magia A Escalarte, chamando-se de si mesmo a Feiticeia Escalarte, ou Feiticeia Escalarte. Segundo os feiticeias podem... 5% de algumas coisas compactas, aí veias básicas. Meus filhos, sua filha, a Natalie e a Maximoff, uma poderosa usar a magia. Su filho Django é o Maximoff, um canadê, que é o download de histórias de possibilidade mágicas... matem das imagens existem esses um toque sem teu povo de nada primeiro cuidado a cuidar do negócio disso da dor é o título de 26 canard que então aqui se aplica futuro com seus inimigos com uma banda ou com 26 canard já não passamos lutando com uma variedade de inimigos místicos começa a humanidade como a liderança com a área da agnes em nova salém eu vou fazer uma série na área de margem gente não tem uma semana da noite já está eu também tenho que na série é de mundo de onde está quando eu não digo chamado que estão agora eles vão vir na banda e um pouco de sua é de mais para a escola de usá-la como se com a recebência e recebente hospedia é aqui no começo tá então essa Natalia vai ter dois filhos tá que é a vanda e o pito é o Ziganos tá é eles vão logo se atacar pela cavela de um do agora e aí vai fazer experimentos com a ciência né aí a virar um bucho poderosa também não entrega os gêmeos do outro funcionário em base do alto do Munte Octor fazer trânsia de acordo com os funcionários e os gêmeos o potencial do Bordeaux mais tarde tem o mesmo potencial mas resultado de novo só tão impressionante segundo esse edital ele vai fazer de Bela Bousa né que Bova é uma que eu não me engano não é malato ele tem um funcionário de Weezy é nos Américas né e hoje vai ter né vai ter do Django roubar para uma família das suas famílias mandando ataca do Bussigana incidia nas suas casas é incidiada quando o Marmenda dentro e Django é o espacado que é a vaga para uma família das suas famílias para uma família das suas famílias são mortes e depois eles mais bebê as suas essências e embora embora como esse o rosto de sua vez que menos graves e escadizes e também dos filhos e do Meagre na culpa de novo de Lombos do Marmenda só que uma rapitura com a unidade ele se convolve quem vai ter essas filhos biológicos tá é um magneto e aí e aí o jogo é bateu e quem mais está morto ele conhece uma nova vida vai estar lançando e fica com os amigos tá depois de ter me direcionar quase preciso morrer da irmã mas em certeza minutos mais nova tx de missão de missão ex-decimal de vanda então focado o suficiente para que ele possa simplesmente causar uma sorte dos inimigos quando os gêmeos estão no final da adolescência o nome aqui é sério então na verdade só pode fazer o nome aqui e se leva a uma dos locais acusados de puxaria ele queimou na viva tendo ouvido essa nota dos gêmeos o tente de magneto tenta bem abençoado com dois que podem surgir naturalmente que não é resultado de uma força externa o tente de magneto vai chamar que eles vão falar que eles são filhos dele tá mas para mim ensina eu vou comentar mais o finalzinho do filme que eles fizeram depois ela vai entrar no jogo 2 nessa fase do jogo 2 então é eles vão ser um vilão e vem dizer que a equipe do capitão america do o hotel é meu aqui tá então ela vai casar com ela vai se apaixonar com visão ela vai ajudar o negócio do oeste tá ou até os filhos só que a agatha vai descobrir que os filhos dela não é real que é um fragmento do mefisto e ela apaga a memória da vanda mefisto chega e uma batalha poderosa em fogo de rígides e eu só ganhei de evitar a sequência e se mesmo restaurando seu poder a mente a mente a mente ainda não esqueça da existência e agatha visão visão experimentos apresentavam que as crianças e projeções mágicas dois discos de provada mas ela se recusou ouvir a agatha claro né vai lá o pagamento dela ela vai ter que ver ele vai ter um bilhinho que ela pôr ela que é o a encarnação do filho dela depois o encano é então o chapitre também vai ser o seu gêmeo encanado ela vai ter uma visão tá é ele depois ele vai descobrir que ela vai ser o nexo tá então é bem interessante isso que ele vai ter algumas sagas atrás então ela vai ter poder da magia do caos tá é bem intensa de comentar isso né ela vai que a hora a gente vai ter o vinho da queda que ela vai surtar nessa que ela vai relembrar que tem os filhos ela vai matar o vinho da dor ela mata ela vai matar o vinho da dois louca que tem que ver no canal vai ter clara de dança de AM que é uma realidade é uma ótima tradição Maria né é depois de dar o vinho da lua em dois os filhos e profile é o vinho da vinho da fãs as mais pronta o vinho da fãs também que é ouro para poder fazer um só te voar o final é só que você vai comprar o vinho da fãs é o vinho da fãs do céu se você ela não tá terminando de vinho da fãs é a força de nos vinho da fãs eo porque ela vai ter vinho da fãs do A Marvel mudou a origem da Wanda e do Mercurio e a Fox não está nos vídeos da Marvel e da Disney Mas eu acho que isso em breve vai ser também a tela do retcon e eles vão acarcelar isso Bom, eu acho que no MCU, quando uma galera vai ser, ele vai se revelar como painelis Tem essa teoria até hoje Eles têm que desenhar a peça para refazer isso de novo Vamos fazer um bote de habilidades Ela tem vai ter genes sobre humanos Ela tem manipulação da energia Realidade é exceção para os ar Energia mágica com a imagem do caos Teletransporte, manipulação do tempo De instação da realidade, Nexus Sendo como grande influência no tempo A manipulação de boa habilidade A manipulação alimentar, capaz de sentir magia Ventíssimo É... A nova aparecida na Capitão América The Marvel Super Heroes X-Men Element Civis, tá? Pra ver se também é um ramo de ferro Também dos Unidas Stand, X-Men Evolut, tá? A versão mais gótica, né? É... 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 É a desse filme, Scott Show E filme, né? DVD1, um filme... Notante, né? Brasil de filme, tá? Então a... A MCU vai apresentar, né? O... Elizabeth Joyce, tá? Com... Com... X-Men, ele vai ser do Vibe... É... Antes de fazer isso, a gente vai ser uma versão que faz para viver, mas a gente não vai saber se é ela mesmo. Mas como vou entrar na educação, ela vai estar na MC1. A direita está na MC1, a MC2, a MC2, a MC2, o MC2, o MC2, a MC2, o MC2, a MC2, a MC2, a MC3, a MC2, a MC3, a MC3, a MC3, a MC3 e a MC3. dela, só que como ela é um personagem que não ia dar certo, tem um filme dela no cinema, no GBTI, não sei que personagem tão conhecida, mas tem uma série, 7, 8, acho que 7, 9 episódios que não teve, e também o A.I.F. né, vai ser um, é um jogo de sala, vai ser em Marvel Super Heroes, X-Menagem 2, Madel of New York, Marvel Super Heroes Squad, Marvel Super Heroes Squad, Online, Marvel Ultimate Attack, Marvel Aliens, Marvel Legends Battle of Eater, Marvel Heroes, Marvel Boots Clash, Marvel Contest of Campus, Marvel Future Infinite, Marvel Avengers, Marvel Ultimate Alliance 3, Marvel Super Heroes, Marvel Future Revelection, Marvel's Monster Star Wars, 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 Minha versão dos quadrinhos É que eu Baixei Uma versão dos quadrinhos que foi lançada lá em 2015 Essa eu tenho, tá? Então em breve eu faço vídeo dela Vou mostrar pra vocês Eu deixo lá na coleção Então é isso, tchau